A gente viu que o único invariante que determina quando dois espaços vectoriais de dimensão finita são isomorfos é a dimensão do espaço. E a pergunta seria quais são os invariantes que determinam quando dois espaços com produto interno de dimensão finita são de fato isomorfos. Mas claro, não com um isomorfismo linear usual. A gente vai pedir que o isomorfismo também preserve a estrutura do produto interno. Ou seja, que eleve o produto interno do primeiro espaço no produto interno do segundo espaço. Desse jeito a gente vai definir os operadores que preservam produtos internos. No caso de dimensão finita vamos ter automaticamente que esses operadores são isomorfismos. E também veremos como a condição de preservação do produto interno é equivalente à preservação da norma. Nas aulas anteriores a gente viu as propriedades dos operadores adjuntos associados a um operador linear. Hoje vamos tratar os operadores unitários e a relação que esses operadores têm com o operador adjunto. Então, vamos considerar dois espaços vetoriais com produto interno sobre o mesmo corpo. E dizemos que T, uma transformação linear do primeiro no segundo, preserva produtos internos se preserva produtos internos. Ou seja, se o produto de U e B é o mesmo que o produto das imagens. Claramente, esses produtos não estão definidos no mesmo espaço. Aqui, esse é um produto interno. O primeiro que está definido no espaço vetorial B e o segundo produto interno está definido no espaço vetorial W. Então, estamos entendendo que em cada caso estamos tratando com produtos internos distintos. Mas, como estão em espaços distintos, a gente usa a mesma notação. Então, sempre que o produto interno não mude pela ação de uma transformação linear, dizemos que a transformação linear preserva produtos internos. Em particular, temos essa propriedade. Se T preserva produtos internos, então necessariamente é injetiva. Por que que é isso aí? Porque, claro, para saber se uma transformação linear é injetiva, a gente só precisa ver que o núcleo é trivial. Essa propriedade independe de que a gente trabalhe em espaços vetoriais de dimensão finita ou de dimensão infinita, tanto faz. T é injetiva somente se o núcleo da transformação linear é o subespaço trivial, o subespaço cujo único vetor é o vetor nulo. Então, vamos ver que se a gente preserva produtos internos, o núcleo é sempre trivial. O que acontece? A gente tem que o produto da imagem de U com ele próprio, pelo fato de preservar produtos internos, ou seja, ter essa igualdade aqui, onde os dois vetores U e B são iguais, implica que temos que esse é o produto de U com 1, que é simplesmente o quadrado da norma de U. E a gente sabe que a norma de um vetor é sempre positiva, é uma das propriedades que define um produto interno, se o vetor é não nulo, ou seja, isso aqui é maior do que 0 se U é distinto de 0. Mas, em particular, isso implica que se o vetor é distinto do vetor nulo, então a imagem de U também é distinta do vetor nulo. Caso contrário, aqui a gente teria o produto interno do vetor nulo com ele próprio, que seria igual a 0, e a gente tem 0, maior do que 0, o que é impossível. Então, temos que todo vetor distinto do vetor nulo é um vetor que não pertence ao núcleo. E daí o núcleo só contém o vetor nulo. Ou seja, temos que a aplicação é injetiva. Então, toda transformação linear que preserva produtos internos é injetiva. Aqui temos uma definição que se um isomorfismo preserva produtos internos, então dizemos que um isomorfismo de espaços com produto interno, também vamos dizer que é um operador unitário. Unitário vai ser não só que preserva produtos internos, mas além disso, que operador é um isomorfismo, ou seja, que o operador tem um operador inverso. Então, vamos com o primeiro teorema que vai determinar quais são esses operadores unitários, esses isomorfismos de espaços com produto interno. Isomorfismos que preservam, além da estrutura do espaço vetorial, a estrutura também de produto interno, de espaços com produto interno. Então, temos as seguintes propriedades. Vamos considerar para esse teorema só espaços com produto interno de dimensão finita, B e W, obviamente sobre o mesmo corpo, que pode ser como sempre o corpo real ou o corpo complexo, e que tem a mesma dimensão. Então, as seguintes propriedades são equivalentes. A primeira é que a transformação linear, que não está em nenhum momento explicado, mas precisamos considerar uma transformação linear de B em W. Então, as seguintes propriedades são equivalentes. A primeira é que T preserva produtos internos. A segunda é que T é um isomorfismo de espaços com produto interno. Aí vocês poderiam perguntar então para que a gente definiu essa noção, se é a mesma coisa que preservar produtos internos. Bom, não é. É a mesma coisa sempre que os espaços com produto interno sejam de dimensão finita. Então, as terceiras propriedades vão ser que T elevará bases ortonormais do primeiro espaço em bases ortonormais do segundo espaço. E a última, que eleva uma base ortonormal de B em uma base ortonormal de W. Essas quatro propriedades são equivalentes. Vamos ver a equivalência. Então, a primeira é que T preserva produtos internos. Mas, claro, que 1 implica 2 não é uma propriedade difícil. Porque a gente já viu que preservar produtos internos implica, em particular, que o nosso operador linear é injetivo. Aqui temos que 1 implica ter injetivo. Mas, quando vocês têm um operador linear entre espaços vectoriais na mesma dimensão, dimensão finita, claro, esse operador é um insomorfismo, se somente se é injetivo. Aqui a gente vai usar essa propriedade que os dois espaços vectoriais possuem a mesma dimensão. Então, no nosso caso, a injetividade implica que T é um insomorfismo. Que é a propriedade 2. Porque a gente já sabe que preserva produtos internos. Então, a única coisa que a gente precisava mostrar para passar de 1 para 2 é que T é um insomorfismo. Agora, vamos com a seguinte propriedade. A gente gostaria de mostrar que 2 implica 3. Então, temos um insomorfismo de espaços com produto interno e precisamos mostrar que eleva bases ortonormais do primeiro espaço em bases ortonormais do segundo. Então, vamos fixar uma base ortonormais do B. E vamos ver que a imagem também é uma base ortonormais. Ok? Como é que a gente faz isso? Bom, quais são as propriedades que caracterizam uma base ortonormais? A primeira é que os vetores da base são ortogonais. Então, é natural calcular esses produtos associados às imagens dos vetores da base. Tanto no caso em que, claro, J é igual a K quanto no caso em que J é distinto a K. Claro, mas a gente sabe que T preserva produtos internos, tá? O fato é um insomorfismo de espaços com produtos internos, mas em particular preserva produtos internos. E por essa propriedade temos que esse produto é o produto de U sub J e U sub K. E como a base é ortonormal, esse produto aqui é 1 se J é igual a K é 0 se J é distinto de K. Então, o que é que a gente vai deduzir de maneira rápida e muito simples? Como todos os vetores que são imagens dos U sub J são ortogonais, tá? Porque quando os índices são distintos, a imagem de U sub J e U sub K são ortogonais, a gente tem que o conjunto formado pelas imagens é um conjunto ortogonal. Mas claro, não só é um conjunto ortonormal, os vetores desse conjunto são vetores de norma 1, tá? Porque quando a gente fixa aqui J é igual a K, estamos calculando o quadrado da norma de cada um desses vetores, esse quadrado da norma é 1, então a norma também. Então, é um conjunto ortogonal de fator ortonormal, tá? De vetores, de W, de norma, igual a 1, tá? E o que a gente pode dizer nessa situação? Quando a gente tem que temos um subconjunto de W ortogonal é formado por vetores de norma igual a 1, tá? O que a gente pode dizer é o seguinte, é claro que o fato de que os vetores sejam de norma 1 implica que esses vetores são todos não nulos, porque o vetor nulo tem norma 0. E a gente sabe que qualquer subconjunto ortogonal formado por vetores não nulos é linearmente independente, tá? Vocês tem que lembrar essa proposição que foi mostrada na aula anterior. Qualquer conjunto ortogonal, sempre que todos os vetores do conjunto sejam não nulos é sempre linearmente independente. Então a gente aplica no nosso caso. O conjunto é ortogonal e os vetores são não nulos porque todos eles têm norma 1. Daí a gente obtém que o nosso conjunto formado pelas imagens dos vetores da base ortogonal B é linearmente independente. Mas tudo bem, é linearmente independente e tem o número de elementos certo porque o número de elementos é igual à dimensão de V, mas também a dimensão de W. Então vocês têm um subconjunto de W de vetores. O subconjunto tem um número de elementos que coincide com o número de elementos de uma base com a dimensão e além disso o subconjunto é linearmente independente. Então só pode ser uma base. É claro, é base ortonormal porque a gente já viu que todos os vetores têm norma 1. Então além de ser ortogonais, tem norma 1. Ou seja, esse conjunto aí é base ortonormal. Daí a gente viu que a imagem de uma base ortonormal do espaço com o produto interno B vai ser uma base ortonormal do espaço com o produto interno W. Então a gente mostrou dessa maneira 2 implica 3. 3 implica 4, é óbvio. Se qualquer base ortonormal é enviada em outra base ortonormal, isso em particular também existe uma base ortonormal que é enviada em uma base ortonormal. A gente passa de pedir em 3 a propriedade para todas as bases ortonormais a pedir em 4 que exista 1. Mas é claro que 3 implica 4. Então, o que está faltando é mostrar que 4 implica 1. Ou seja, que a existência de uma base ortonormal do primeiro espaço, claro que enviada em uma base ortonormal no segundo espaço, implica necessariamente que T preserva produtos internos. Vamos mostrar a última implicação do teorema que 4 implica 1. Então, vamos mostrar que T preserva produtos internos considerando dois vetores do primeiro espaço e comparando os produtos dos dois vetores no primeiro espaço com os produtos das suas imagens no segundo espaço. Ok? Então, isso aqui é o que? Bom, é igual ao vetor de coordenadas da imagem de B na base C. Vamos chamar a imagem de B, conjugado transposto. Vezes M, vezes o vetor de coordenadas da imagem de U na base C. O que é M? M é a matriz do produto interno de W na base C. A matriz do produto interno do espaço com o produto interno W na base C. Mas, claro, a gente sabe que essa base ortonormal é a matriz de um produto interno em uma base ortonormal e a matriz identidade. Aqui, a gente vai dizer que M é a identidade é um ponto onde a gente usa que C é base ortonormal. Se não fosse ortonormal, essa matriz poderia não ser a identidade. Ótimo. Mas agora temos uma coisa que é clara, que é a seguinte. Quando vocês consideram o vetor de coordenadas da imagem de U na base C, no nosso caso, para que fique mais claro, na imagem de B, isso aí é igual ao vetor de coordenadas de U na base B. E a mesma coisa vai acontecer, claro, com o vetor de coordenadas da imagem de B na base B. Vai ser o vetor de coordenadas de B na base B. Então, em particular, o que a gente vai deduzir é que essa igualdade aqui tem um lado direito que pode ser escrito em função de U e B. Porque aqui temos que o primeiro vetor que aparece, que é o vetor de coordenadas da imagem de B na base C, que é T aplicado a B, o conjunto formado pelas imagens dos vetores de B. O que a gente pode ver é que esse vetor aqui, que é o mesmo, desculpa, que é esse aqui, é de fato o vetor de coordenadas de B na base B. Ou seja, aqui vamos ter o vetor de coordenadas do B na base B conjugado ao transposto, vezes a matriz M, que a gente já viu que é a identidade, vezes o vetor de coordenadas da imagem de U na base C. Mas isso está aqui. E não é outra coisa que o vetor de coordenadas de U na base B. Então aqui vamos ter o produto desses dois vetores. O vetor de coordenadas de B e de U na base B é o primeiro conjugado ao transposto, o segundo considerado como vetor coluna. Mas isso aí é simplesmente como a base é ortonormal, tá? É o produto de U e B. Então a gente mostrou que dados quaisquer vetores, o produto das imagens coincide com o produto dos vetores. Claro, esse produto aqui é considerado em W, esse produto aqui é considerado em B. Mas os dois produtos coincidem, então a gente mostrou que T perceba produtos internos. E assim completamos a prova de 4 implica 1 e mostramos que as quatro implicações são equivalentes. A preservação de produtos internos, o fato de que T seja um isomorfismo de espaços com produto interno, o fato de que leve qualquer base ortonormal em bases ortonormais e o fato de que leve uma base ortonormal em uma base ortonormal. Essas quatro propriedades são equivalentes sempre que B e W sejam espaços com produto interno, de dimensão finita e da mesma dimensão, tá? Se não fossem da mesma dimensão, não seria verdadeiro, por exemplo, que o implica 2. O que a gente tem aqui é que se vocês têm B e W, espaços com produto interno, sobre o mesmo corpo da mesma dimensão, dimensão finita, então são isomorfos também como espaços com produto interno. Por ter a mesma dimensão, são isomorfos como espaços vectorial, mas o isomorfismo poderia a priori não preservar os produtos internos. A gente pode encontrar um isomorfismo que preserva os produtos internos. Como é que é feito isso aí? Se vocês têm um espaço com produto interno de dimensão n sobre o corpo F, a gente pode considerar uma base ortonormal. Isso aí é dado pelo teorema de Gramsci. E a gente pode considerar outro espaço com produto interno, que é o F a potência n, onde n é a dimensão do V, com o produto interno suave. Esses dois espaços, como espaços vectoriales, são isomorfos porque eles têm a mesma dimensão. A dimensão, nos dois casos, é igual a n. Mas a pergunta é natural se são isomorfos como espaços com produto interno. E a resposta é que sim, porque vocês podem definir a única transformação linear que leva o subj em subj. O subj é o js no vetor da base canônica de F a potência n. Então, essa transformação linear está bem definida porque se a gente fixa as imagens dos vetores de uma base, isso define uma transformação linear única e vai ser um isomorfismo dos dois espaços com produto interno, do V e do F a potência n. Por quê? Porque está levando uma base ortonormal, que é a base B, na base canônica de F a potência n. Mas a base canônica de F a potência n é uma base ortonormal para o produto interno usual. Então, usando o teorema anterior, a gente tem que ter um isomorfismo dos espaços com produto interno. Porque os dois espaços possuem a mesma dimensão e essa transformação linear leva uma base ortonormal e outra base ortonormal. A segunda base ortonormal seria simplesmente a base canônica do F a potência n. Então, a gente mostrou de fato que o V vai ser isomorfo ao F a potência n como produto interno usual. Como isso vai acontecer para quaisquer produtos internos, espaços com produto interno de dimensão n, todos eles são isomorfos como espaços com produto interno. porque todos eles são isomorfos. A, F a potência n como produto interno usual. Uma coisa que é interessante é que a gente tem, claro, produtos, mas tem um caso particular de produtos, que são os produtos de vetores com eles próprios, que determinam as normas. Então, o que a gente já sabe, ou de fato vamos ver agora outra vez, é que as normas determinam os produtos internos. E por isso é razoável que o teorema seguinte seja verdadeiro. Se vocês tem dois espaços vetores com produtos internos sobre o mesmo corpo, é uma transformação linear do primeiro no segundo. Então, a transformação linear preserva produtos internos se a transformação linear preserva as normas. Por que isso? Porque o que vocês têm é que o produto da imagem de U com ele próprio vai ser simplesmente a norma da imagem de U ao quadrado. Então, se a gente tem essa propriedade de preservação de normas, então a norma da imagem ao quadrado é a norma de U ao quadrado e isso aqui é simplesmente o produto de U com um. Isso acontece para todo vetor U do espaço vetorial P. Então, a gente preserva os produtos internos sempre que os dois vetores sejam iguais. Mas isso aí é suficiente para preservar produtos internos. Porque vocês têm as chamadas identidades de polarização. Porque a gente pode determinar o produto interno sabendo somente quais são as normas dos vetores. Aqui, vemos que o produto de U e B depende só da norma da soma e da norma da diferença. Isso é quando o nosso corpo é o corpo real. Quando o corpo é o corpo complexo, a gente tem outra identidade de polarização. Mas, igualmente, vale a mesma propriedade. Se a gente conhece as normas, em nosso caso, a gente conhece a norma da soma de U menos B, de U mais I vezes B e de U menos I vezes B, então vocês conhecem o produto de U e B. Tá? Ou seja, se vocês têm uma transformação que preserva normas, também vai preservar produtos internos. Então, é suficiente mostrar para mostrar que uma transformação preserva produtos internos que a transformação preserva normas. Assim acaba a nossa aula de hoje. No próximo dia, veremos quando um operador é um isomorfismo que preserva produtos internos em termos do operador adjunto. Também veremos, no caso de dimensão finita, quando um operador é um isomorfismo que preserva produtos internos em termos da matriz do operador. E, finalmente, introduciremos as matrizes unitárias. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado. 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 Obrigado.